Gente, começando esse file conosco, trazendo essa figura genial. Ela tem uma mistura que é tão interessante, que é Bahia com a França, que é Laila Garran. Obrigada por ter vindo, maravilhosa. Eu que agradeço. Vocês já devem conhecer, mas pra quem não conhece Laila, eu gostaria que vocês conhecessem. É isso. Eu tô ficando sem jeito. Ah, não fica não, meu amor. Pega esse iPad aí pra mim, por favor. Essa água é sua. É minha. O iPad é do GNT mesmo, não é meu. Era pra gente falar de coisas profundas? Mas vamos começar a falar da superficialidade. Ah, mas é bom também. A Laila. Fui lá assistir gota d'água, né? Espetáculo, coisa densa, intelectual. Chico Buarque, Laila Gênia. Aí eu falei, filha da puta, cara. Super atriz, cantava car... Precisava ter esse corpo todo. É sacanagem vir com o pacote completo. Não, mas não é tanto assim também, não. O quê, garoto? Ah, ali eu senti inveja. Eu não queria que você morresse, não queria que você não tivesse. Só queria que eu tivesse também. Eu queria fazer comédia. Jura? É, quando não é pra ser, eu sou. Ah, então. Não. Mas aí se disser que é comédia aí cago. Eu vou te falar, eu não era de comédia não. Aí a Brenda foi me levando... Ah, mas é a vida, entendeu? Não é uma professora. Menina, não é a vida, foi necessidade financeira. Eu não tenho credibilidade. Mas a gente tava falando, porque assim... A gente tava falando... O seu percentual baixo de gordura. Ah... Puta, me conta. Ai, gente, é que eu tô dando dicas de beleza. É! Eu estudei anos de teatro. Ah, mas isso não dá like. Não dá like, tá bom. Não dá nenhum like. Então eu vou dizer, gente, o negócio é nascer na Bahia. É, tem isso. Não é não, eu fiz mímica. Fiz mímica corporal dramática. Aí o braço realmente é por causa da mímica. Mas ninguém sabe isso que eu vou dizer mesmo. Fala. A pantomima é a de Marcel Marceau. Não foi essa que eu fiz. A que eu fiz é a de Etienne de Cru. A de Marcel Marceau, a diferença é que pra Marceau, o mais importante é visualizar a parede. Pra De Cru, é o que a parede causa em você. Cara, francês faz toda uma vida na parede, né? Assim, a gente estuda o extensor, tudo isso, pra fazer a metáfora do que uma luta provoca no corpo. Então não importa o extensor, não importa a luta de você quando você tá apaixonado e não quer. Entende? Eu entendo e eu acho legal isso que me impressiona. Você achou mesmo? Eu acho mesmo. Ah, mas é maravilhoso mesmo. Então você vai... Vamos pegar aqui o elástico. É porque tem a... né? Bota o peso nesse... É, ela já pegando o elástico já veio melhor. É porque é estilizado, porque ele é da década de 50. A gente vai pegar aqui... Ah, o elástico da década de 50. Não! De Cru, que é da década de 50. Tá. Tenta puxar uma vez. Tenta puxar outra. É muito forte. Ai, você tem que botar o corpo todo. Eu tô maravilhosa. Ai, cara. Ai, eu já fiz o extensor cruzado. Nossa, eu tô... Eita! Tá muito forte esse negócio aqui. Puxa mais forte. Ai, peraí. Quase cair. Eita! Puxa aí. Puxa com tudo. Nossa, você tá com posição bem macha mesmo. Tá bom. Caiu. Eita! Eu não sei fazer isso. Eu quero fazer a paredinha. Ah, faz então uma oferenda. Oferenda? Pra ir manjar? É, pode ser. Oferece uma florzinha. Tô exausta. Eu também estou exausta. Com tanto bloco de axé, tu foi fazer mímica. Gente, não é. Não é? Não é? Não é? Mas, na verdade, você vê que a gente já tá indo pra outro lugar. Eu tava falando de rede social. É difícil alimentar mesmo as redes. Eu tenho um pouco de dificuldade. Porque tem mais do que fazer, né? É. Mas os shows, as peças... Aí eu divulgo sempre. E aí dá pouco like. Às vezes é por isso que eu botei... Aí outro dia eu botei uma coisa assim, eu meio sensual aí que ele tava falando coisa. E aí eu falei, gente, não vou escrever nenhuma frase de autoajuda pra disfarçar esse narcisismo que é isso aqui. O povo adorou, likeou. É, likeou. Likeou, likeou. Eu tô guardando uma só de maiô. Pra quando eu tiver, assim, vendendo pouco ingresso pra alguma coisa... Aí tu vai lá e bota... Gente, eu tô aqui de maiô, mas eu quero mesmo é divulgar um filme cabeção de arte que eu tô fazendo. É. Eu acho que a gente tem que apelar, cara. Eu interajo muito pouco. Eu gosto de presença, sabe? Até WhatsApp eu não sou boa. Ai... Eu não respondo. Eu odeio quando não responde. Não responde. Me esqueço. Eu me sinto rejeitada demais. Me esqueço muito. Eu falo, não é possível. É. Eu escrevi com todo amor e... Então, aqui, vamos vasculhar a sua internet. Mas Twitter eu não tenho. O Fuxico falou de você. Sabe o que é o Fuxico? É um negócio de fofoca, né? É. Pelo nome. Aí falou assim, ó. Hashtag Giane Albertone e hashtag Laila Garran trocam selinho e agitam pré-estreia de filme sobre chacrinha. É. Você é adepta de selinhos? Não, não sempre. Você seria uma Hebe Camargo? Tem gente que eu dou selinho, tem gente que eu não dou. Ah, pra dar uma calzadinha assim pra divulgar o filme. Foi de propósito. E ela é linda, né? E resolveu, né? Lívia Brasil fala em alguma coisa... Ah! Lívia Brasil posta em alguma das suas redes falando assim, voz irretocável. Só pecou no figurino. Peraí. Ah, não gostou do figurino? Desculpa. Foi Neymato Grosz. Jean fala, sim, ela arrasou em Rock Story. Rock Story. Foi bonito. Eu não tô sabendo falar inglês. Ela arrasou em Rock Story, fez eu ter 809% de ódio dela. Ai, que ótimo. Em 3% também eu faço ódios. Será que isso faz mal pra pessoa? Você tem trabalhado a coisa da vilã, né? Eu não sei, acho que eu tenho uma cara esquisita, né? Não dá pra fazer uma boazinha. O que você acha que é isso? Você tem trabalhado muito essas energias profundas, uma jocasta... Não, é Medéia. Medéia. É. Essa energia aí profunda, você tá fazendo, trabalhando essas energias profundas, humanas? É que eu não acho Medéia má, né? Não, não é má. Ela é uma bruxa, claro, é uma feiticeira. Ela não é má, ela foi injustiçada. Sim, é. Laila Garran, no metropolis.com, fala Não sou oradora política, meu melhor discurso é a arte. Achei bonita essa frase. Pra eu articular um pensamento e dizer ele em forma de um discurso, eu acho que tem gente que faz isso melhor do que eu. Não, é. Eu prefiro fazer arte e falar das mesmas coisas por metáforas e pegando por outro lugar. Hoje em dia as pessoas falam muito politicamente pelas redes, né? Uhum. E apanha... Você tem medo disso? Tenho. Tem gente que lida bem, mas a primeira porradinha é ficar já com bolo aqui. Eu falei, gente, eu sou uma alma sensível, não dá. Não segura essa onda não de levar porrada pela internet. Geraldo Cohen. Ami. O Cohen. De todos, o discurso da arte é o mais político. Edmar Santos. Muito bom que você pense assim. Quer ato mais político que a arte? Rosane Alves Pereira te fala. Nossa! Essa cantora assassinou a canção. Melhor deixar com Clara Nunes. Rita de Cássia Moura Borba fala. Adorei a sua versão da música. É, você não é a primeira. Eu não posso falar. Tem um compositor que também disse que eu assassinei a música dele. Por quê? Porque eu esquartejei a música assim um pouco. Quem mandou eu gravar um negócio de Clara Nunes? Mas eu sou assim. Maravilhosa. Não tenho medo, não? Tá certa. Vou chamar o jogo. Chama, fala assim. Jogo? Jogo! Isso. Vai, Rafa. Você é o explicador de brincadeiras. Agora eu vou fazer uma brincadeira. Uma dinâmica perguntando o povo do teatro. Onde elas vão sortear cartas. E cada carta indica um personagem e uma característica. Ai, meu Deus. Uma sorteia para a outra. Você tem que fazer e a cada 30 segundos eu vou mudar. Como é que troca assim com 30 segundos a pita? Eu aviso. Ela é disciplinada. Esse que eu vou tirar é pra mim mesmo ou pra você? Pra mim e eu tiro um pra você. Tá. Calho. Eu te amo e vou gritar. Oi? Pra todo mundo ouvir. Ah, eu vou outra. Mas você podia continuar cantando, né? Gente, mas como é? Tem que ser uma de cada vez. Ah, pra eu adivinhar. Não, não é pra adivinhar. Mas eu gostaria de adivinhar. Mas a gente vai ler o que a gente leu? Não. É, vai ser o seguinte. A gente vai ler alto? Eu não tenho paciência de ficar entendendo as dinâmicas. Eu tô pensando que a gente tem que estabelecer uma conversa. Uma conversa. Sexo. 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 Aí você vai falar sexo como primeira dama do Brasil num karaokê. É isso que era o seu? Não, p***. Troca esse cartão aí, c***o. Vamos começar. É, o sexo. É, eu acho que sexo é importante entre... É bom que seja entre duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. É, eu acho que o importante do sexo é quando atingiu o prazer, né? Eu acho que os meninos são meninos e as meninas são princesas. E não transam? Não, não, claro que não. Não? É só o amor depois do casamento. Ah, é? E não se chama sexo. Não? Se chama... Reprodução. Reprodução. Ah, entendi. O que eu acho importante no sexo é... O movimento da... Eu vou... Da... É... É sentar em cima da pessoa e ficar... Isso que não é legal, entendeu? Quando o cara vem e fica... Isso que não é legal quando a pessoa vem e carca e fica... Isso que não é legal, entendeu? Isso não é legal. Isso não é bacana. Quem inventou que isso era legal? É... É... Vendedora de planos funerários. Eu sei que essa pessoa que partiu com quem você fazia muito sexo precisa de um lugar pra deitar. Ela deitava com você e te fazia tão feliz sexualmente, agora ela precisa de um lugar de paz e um lugar bonito que faça jus a todas as vezes em que ela se deitou com você. Então esse caixão tem que ser bonito. Ela vai se deitar sozinha, sem você tem que ser um lindo. Mas é verdade? É... Eu acho que, assim, o importante é a pessoa mostrar que estava afim, entendeu? Não tinha que ser um cadáver. Bastasse ter impulsos, assim. Não queria transar com um cadáver, entendeu? É... Necrofilia. É difícil essa brincadeira, né? É difícil porque... Entende... Tá. Tia da nicotina e do uísque. Adoro. Atriz entregando o Oscar pra inimiga. Vamos mudar o tema? Ah, de sexo, sim. Acho que a gente pode falar sobre o quê? Qual tema que a gente pode falar, meu bem? Nossa, mas você... Você vai fazer o discurso do Oscar com essa voz? É... Eu não vou fazer discurso de Oscar, mas você... Mas fala sobre homens! Acho que os homens, eles estão num momento em que eles não conseguem mais estar de igual pra igual com as mulheres. É... Você não consegue fazer... Pega qualquer outro. Pega um que você gosta, porque essa daqui eu fico super confortável. Fica à vontade... Vou falar a sua mão pra dizer que você pode melhorar isso dos homens que você tá... Faz os homens se afastarem de você. Entendi. Vê a minha linha da vida! Vê se eu vou ter uma vida longa! Eu vou ter... Duvido, minha filha! Minha família toda vive 100, 200 anos! Você porra? Deixa que a gente fume todo dia! Chega! Esse pornô Stark virou pastor. Não aguento mais! Chega! Chega! Queria te agradecer imensamente por essa disponibilidade toda. Eu que agradeço. É isso, assim. Você entendeu quando eu te falei que não era um programa de entrevista? É, eu vi. Realmente. É uma vivência. É uma vivência. É uma vivência. Eu sempre quis ser Marília Gabriela. Foi o que deu. Não entendi a risada. Não entendi por que as pessoas riram. Eu tento explicar o que é o programa, assim. É? É. E a gente fugiu algumas vezes do tema. Mas também não tem problema. Qual é o tema? A gente tem aqui a nossa líder, a dona GNT. E ela queria conversar com você. Certo. Tranquilo? Você dá uma palavrinha lá com ela? Ai, meu Deus. Voltando. Feedback. Feedback é do programa do Francisco Bosco. Carolina Michelman. 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 Faltou cerveja nesse verão. Faltou, né? Mas imagina se eu estivesse bebendo cerveja, menina. Eu ia inflar. Milena Monteiro. Francisco, por favor, explica a complexidade das teorias filosóficas. De qualquer forma, que seja o filósofo no meu ouvido bem baixinho e me engravida. Bom, na verdade, eu só queria que ele te engravidasse, né? Porque assim, dali pra trás, eu não entendi porra nenhuma. Aline Voigt. No final de Fale Conosco Verão, já dá para fazer um compilado de vídeos da Júlia levantando da piscina de bolinhas e gritando ai. Garoto, mas ali era complexo. Parece que depois dos 30 as coisas ficam mais complexas. Roberto Matheus. Júlia colava super na escola. A prova disso é esse jogo do anagrama. Kkkkk. Colava mesmo. Um beijo pros meus professores. Não me orgulho disso. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente tem que se virar. É a lei da sobrevivência. Helder Dantas. Prefiro ter um QI normal e falar muito, porém com êxito, do que ter um QI alto e vegetar. Mas admiro quem tem um QI alto e baixo também, porque os opostos se atraem. Tipo Yin Yang. Hashtag Júlia Mofia. Leia isso aqui. Você tá entendendo? Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Será que eu sou o QI alto ou baixo? Jonathan Rocha. O melhor convidado para iniciar fevereiro. Intelectual também é divertido e pop. Rapá, esse programa não é suco de laranja, mas estou igual ao Manuel. Concentrado. Jonathan aqui foi que nem o tio do pavê, né? Assim, comentário bem tio do pavê. Laila Camila. Após anos não acompanhando. Voltei. Seja bem-vinda, filha pródiga. Camila Marinho. O Bosco fez toda a diferença. Maravilhoso. Fiquem com um pouco de rança no início, que ele ia falar. Mas Júlia não deixava. Ih, Faustei. E isso porque a produção cortou. Imagina Naor. Ha, 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 ha. Adorei. Menina Faustei mesmo, né? Quem intelectual pensa, aí não emite som. Quem não é intelectual tem que fazer barulho. Mas a função do apresentador é não deixar espaço em branco. Acabou. Oi, querida. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você é aquela atriz, artista, cantora, né? Isso. Sou eu mesmo. Ah, então pedi para te chamar aqui, sabe, querida? É, eu trouxe um presente para você. Ah, muito DVD. Olha, que gentileza. Obrigada. Que nem Mato Grosso dirigiu, eu com a minha banda. Olha, que maravilha. Obrigada, obrigada. Eu pedi para conversar com você pelo seguinte. Eu estou com um planejamento de fazer um programa e eu acho que é a sua carinha. Eu gostaria muito de fazer um programa de gastronomia, porque eu não sei se você acompanha a nossa programação, a gente faz muito programa de gastronomia e acho que você é o rosto para esse programa, meu amor. Penso numa ideia de gastronomia cantada. Você pode cantar uma receita para mim? Preparando um espaguete à bolonhesa Primeiro você põe água no fogo E espera que a água fique borbulhenta E então você prepara o espaguete Tirando do armário Você enfia o espaguete na água borbulhante Depois coloca um pouco de sal E depois bota um pouco de óleo Sim, só... Claude... Claude, desculpa, não vou fechar com você. Achei uma pessoa muito melhor, mais afinada.